Eu falo sobre o meu apoio à candidatura do vereador e candidato a prefeito Igor e a Helenice e a candidata vereadora Bruna Kevson. Mantenho o meu apoio irrestrito a eles, pois assim penso melhor na cidade de Jaguari. Também tenho absoluta certeza e que farão o melhor pela cidade. Quando eu assumi o hospital de Jaguari, esse hospital estava quebrado. Esse hospital devia para todo mundo. Quando nós assumimos lá, essa gestão hoje foi a que recuperou o hospital. Hoje o hospital tem crédito, o hospital não deve absolutamente nada para ninguém. O hospital hoje é referência nos municípios. Uma excelente qualidade no atendimento, uma excelente qualidade na infraestrutura que nós desenvolvemos. É uma falta de respeito com uma candidata dizer, falar em respeito e dizer que falta faz as irmãs. Que falta faz as irmãs a quê? Falta de respeito com você colaborador, com você funcionário, com você prestador de serviço dentro da unidade que hoje tem o seu salário em dia, que tem o seu décimo terceiro pago lá no mês passado. Coisa que nunca tinha sido feito. Pagamos a metade do décimo terceiro. O hospital hoje é mantido pela prefeitura com apenas 46% dos recursos. A diferença dos recursos, ela vem do governo do estado e ela vem de recursos próprios do IRDES. Então, falar é muito fácil. Eu quero ver, é mostrar ao município, a mostrar à cidade, o que está sendo realmente feito por vocês, candidatos. Que sequer conhece um hospital, porque para falar uma bobagem dessa, não conhece o hospital. Não sabe o serviço que nós desenvolvemos lá. Então, digo aqui que isso sim é uma falta de respeito. E digo aqui também, que me surpreende mais ainda, é que um partido político vai lá e publica que eu sou um funcionário público e não posso me manifestar. E que a atual gestão está usando de máquina pública. Pois bem, quem postou essa ignorante notícia, eu não sou funcionário público, o nosso hospital, ele não tem nenhum vínculo, ele não é um órgão público. E aí, tenho mais certeza ainda daquilo que eu falo, pois, veja bem, uma pessoa que se candidata a um cargo tão importante, de vereador, de prefeito, não sabe fazer a diferença entre um órgão público, um órgão privado, uma empresa privada, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Quando eu falo sobre o meu apoio, é o meu apoio como pessoa física. E nem como instituição irdese. Não estou falando em nome da instituição, que não é pública e eu poderia falar. Faço um desafio a qualquer candidato, a qualquer um e de qualquer partido, que faça uma pesquisa de satisfação sobre o nosso atendimento no hospital. Como era o hospital antes e como é o hospital hoje. Que faça uma pesquisa de satisfação com os munícipes, não com o partido político. Para mim, pouco importa quem é o partido político. Só para vocês terem uma ideia, eu tive que anotar, porque senão eu esqueço. Hoje, dos tantos vereadores que falam que o hospital é isso, que o hospital é aquilo, vou falar uma questão bem importante aqui para vocês. Hoje, o hospital, ele recebe... Agora, nos últimos tempos, nós recebemos doações de pessoas privadas, pessoas físicas, ou melhor dizendo, e algumas emendas parlamentares. As emendas parlamentares, por isso que eu anotei aqui, elas vieram de alguns deputados. Deputado do PDT, deputado do PDT, o Pompeu de Matos, que foi a vereadora Katina, que foi atrás desses recursos, essa sim, e aí está aqui mostrado que... Aqui eu mostro que eu não tenho questões de partido político. Ela é uma vereadora do PDT, sempre atuante, sempre ajudou o hospital e sempre buscou recursos em Brasília, no Estado, para que atendesse o hospital. Vereador Anísio também fez uma... Conseguiu uma emenda agora para o nosso hospital. Cabe lembrar também, aqui, que o doutor... O Seu Wilson... O Seu Wilson, junto com a Rádio Jaguari, fizeram um movimento absurdo para que hoje o município tivesse um raio-x de uma excelente qualidade. Doutor Alceu fez um movimento junto ao deputado Sanderson, que nos ajudou com o raio-x em arco. O deputado Marlon Santos, que sempre nos ajudou muito no hospital, com verbas e emendas parlamentares. Então, eu quero dizer aqui para vocês que eu sou empresário e, na condição de pessoa física, apoio sim o Igor, a Helenice e a Bruna. Assim, como eu digo a vocês que se eu fosse vocês, jamais votaria num partido ou num candidato que falasse uma tamanha besteira a respeito disso. E agora sim, eu faço campanha, eu, pessoa física, para o Igor, para a Helenice e para a Bruna. E se eu fosse vocês, eu sou um homem inteligente, eu tenho 52 unidades de saúde, eu opero no Brasil inteiro, nós temos uma empresa hoje...